Fala pessoal começando mais um vídeo aqui no canal se você não é inscrito já se inscreva tem vídeo novos todos os dias e hoje vim trazer um carro mais um carro diferente um carro que você não vê todo dia é um carro difícil ver customizado me chamou muita atenção aqui no evento da Urban Society estamos aqui com o parceiro fala aí jovem tudo tranquilo como que é seu nome Fernando Fernando estamos aí conta um pouco mais da história espera lá que eu vou dar um 360 o que o pessoal já ir simpatizando com o teu carro você fez bastante coisa tem bastante detalhe no carro olha aí pessoal esse carro me lembrou o Golf do não vou lembrar o nome do gringo agora que ele viajou quase 30 mil km lá no BGT saiu lá da Colômbia se não me engano e chegou lá no BGT rodando e o carro era nesse estilo aqui então vamos lá jovem conta um pouco mais do carro pegou o carro ele já já era essa intenção modificar foi fazendo aos poucos é quando eu peguei ele tava originalzinho roda 13 com calotinha eu fui mudando aos poucos primeiro projeto era para ele ficar abaixo cheguei com o caso de pressão armas ele ficou seco porque é muito leve eu tirei como já tinha as rodas que era para igual que o rali você não sei se que é de fora usa eu já usei essas rodas piquei de branco e tinha os carros para barro e fazendo então essa versão rali existe lá fora aqui não veio essa versão fora então você praticamente fez uma réplica brasileira é que lá fora eu mudo para-choque aqui até veio mas veio o kick silver não o rali acho que tem se tiver um ou dois mas esse aqui só tá com adesivo assim entendi você então caracterizou ele inteiro de rali e daí o que que claro que você fez igual o rack eu acho que é uma modificação à parte né mas o que que você fez fora da versão lá de fora no teu carro aqui a os farol eu coloquei outro também vamos dar vou mostrar aqui para o pessoal os faróis então eles são modificados tem um retroprojetor ali né e o rel que tem os rali na tela né eu já coloquei esse elas vão ter na traseira ou ainda um pouco ali foi em três anos que é tudo importado é difícil achar que no Brasil três anos então montando o carro cara animal cara e esses faróis eles são funcionais ou são só para estética é você tira a capinha ali ele dá para mostrar ali a capinha dá muito serviço olha aí pessoal aí é ela original farol né então é realmente é de um rali esses acessórios tem um contato lá o cara comprou o aliexpress ali e eles comprem pela internet o farol tudo vem de fora né a lanterna traseira é difícil achar aqui no Brasil tudo veio de fora veio tudo importado a traseira dele é diferente né ela é cristal isso porque se eu não me falho a memória a outra dele é toda vermelha né toda vermelha e fora do Brasil lá é normal aqui que não tem mas tipo um cara de São Paulo trouxe ele não quis ficar ele vendeu agora começou a trazer mais ele tá revendendo ah entendi então você já acha mais com facilidade hoje essas peças aí tem também tô vendo aqui um para barro né original e me conta de um pouco mais sobre essas rodas que rodas que essa é o 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 o16 e casa certinho com o tamanho do carro altura tudo né E atrás tensão um o espaçador de cinco milímetros para dar uma encorpadinha mais ali e na frente não precisou Cara, que show E outra coisa, a suspensão dele Assim, você fez algum Um sistema perguê ou é essa altura mesmo? Não, é essa altura E a frente tá com uma hora esportiva Ele é um pouquinho mais alto ainda Caramba, cara Aí é, Peugeot Clube? Participa do clube lá? Do Peugeot Clube Curitiba Que da hora, cara Tem também um raquizão diferente aí? Esse foi três meses negociando Três meses? Tava aqui em Curitiba, o rapaz me deu por causa de São Paulo Eu peguei o contato, fui indo e indo Que é difícil achar também E na parte interna, tem alguma modificação também? Ou é tudo original? A interna tá tudo original A única coisa que eu coloquei Um simbolozinho ali no porta-luva do Rally Que o amigo meu fez em São Paulo Ah, ali um detalhe, né? Mas a interna tá tudo original Tudo original E outra coisa também que eu tô reparando Esse carro é bem novo, né? Ele tá bem inteiro Eu peguei ele bem conservado já Ele tava originalzinho Só Onde que eu coloquei o aerofólio também Que tava sem Ah, aqui tem um aerofóliozinho também, né? É bastante detalhe, né? Que você Fui indo aos pouquinhos É que fecha bem certinho com o carro, né? Você às vezes nem passa batido, né? No começo era pra ser um projeto baixo Mas acabou Fazendo e Ixi, apesar dele ser Rally Já fez alguma trilha? Alguma coisa parecida? Não, é de show, mas normal De boa, de boa Aham Porque o perfil é baixinho, né? Não, tá da hora, cara Show Parte mecânica? Tudo original também? Tá original Tudo original Tá original E esse motor, ele é 1.0? 1.0 1.0, né? O Brasil, ele veio só 1.0 Fora tem 1.6, 16 Que a maioria aqui troca, né? Pega e faz o swap, né? Mais pra frente Se esse motor ficar mais velhinho Se for mexer Já compensa colocar um motor Colocar um motor mais potente ali, né? Mas e os lá de fora? Que motor que é? É 1.6, 16, né? É, tem também 1.0 lá Mas lá é mais 1.6, 16 Caramba, cara Show de bola Esse carro aparece bastante nos filmes Lá de... Como é que é? Não é Paris, não, é Como é que é? França França, França, França Aparece bastante nos filmes, né? Lá esse carro aqui é tipo um gol quadrado lá, né? Aqui no Brasil, tu não vê quase Mas lá é como um gol quadrado É, e tem o... Acho que é desse mesmo dianteira Mas no filme táxi, né? É Só que é o sedã, né? É o sedã É o 3.6, é o outro É o outro já, né? É o 3.6 Aham Que da hora, cara Não, da hora mesmo Show de bola E na rua, chama atenção pra caramba, né? Aham Deu uma customizada no adesivo Cara, é diferente, cara E daí as rodas brancas já deu mais um destaque ainda no carro, né? Não, tá show de bola Fechou? Fechou? Estamos esquecendo de comentar mais alguma coisa? Não é É isso aí? Quer mandar um abraço pra alguém? Não, manda um abraço aí pro clube Curitiba Pra Automotive Family Que é lá, da bola de neve lá A galera que eu ando Os dois clubes que ando E pra toda a galera Aí, ó Fechou Valeu mesmo, então Deus que abençoe Obrigadão por ter mostrado o projeto aí Tá animal E é isso aí Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do carro Já deixa aquela curtida Não esquece de se inscrever no canal Tem vídeos novos todos os dias E até o próximo vídeo